Olá, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre plano cartesiano. Isso, observe, plano cartesiano foi idealizado especialmente para determinar a posição de um ponto no espaço pelo René Descartes. E sobre o plano cartesiano, o que é que nós entendemos? Observe, ele é formado por duas retas, essa aqui na vertical, uma outra na horizontal. A horizontal nós chamamos eixo do X e damos o nome de abscissa. Enquanto que a vertical nós damos o nome de eixo das ordenadas. As coordenadas juntos, ele me dá as coordenadas de um ponto no espaço. Então, observe, se eu quisesse saber aqui a posição de um determinado ponto aqui, chamar esse ponto aqui de A, eu diria que esse ponto A tem abscissa. Basta tu traçar uma reta paralela ao eixo Y, tu vai encontrar aqui 6. E uma, no horizontal, tu vai encontrar aqui 8. Então, eu digo que as coordenadas desse ponto, 6 e 8. E o que é que eu tenho que saber sobre o plano cartesiano? Observe, as duas retas formam entre si um ângulo de 90 graus, beleza? E, à minha direita, eu tenho apenas números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Isto é infinito, tranquilo? E, à minha esquerda, números negativos. Observe que você tem aqui uma reta numerada, está certo? Horizontal. E o eixo das ordenadas? Para cima, positivo. Para baixo, negativo. E esse plano cartesiano divide o espaço em quatro quadrantes. Então, eu vou ter aqui, ó, o primeiro quadrante, está certo? Nós começamos a contar da direita para a esquerda, a partir do primeiro, este aqui. Observa que, neste primeiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada são números positivos. O próximo quadrante, segundo quadrante. Observa que, neste segundo quadrante, a abscissa é negativa e a ordenada é positiva. No terceiro quadrante, eu tenho ordenada e abscissa, ambos negativos. E, por último, o quarto quadrante, eu volto a ter a abscissa positiva e a ordenada negativa. Beleza? Então, vamos às afirmativas da questão. Observe. O eixo horizontal é conhecido também como o eixo das abscissas. Correto. Acabamos de falar isso. Então, isso aqui é correto. Vamos à segunda. Deixa eu colocar assim. Correto. O ponto 3 e menos 7 é um ponto do quarto quadrante. Observe. Nós vimos que a abscissa positiva e a ordenada negativa está realmente no quarto quadrante. Você pode até realizar assim. E aqui eu tenho o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Aqui eu tenho positivos e aqui eu tenho negativos. Então, no quarto quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. E é justamente o que eu tenho aqui. Então, essa alternativa aqui também é correta. O eixo vertical é conhecido também como o eixo das coordenadas. Opa! Veja só. Coordenadas é o nome dado. As coordenadas de um ponto ao todo. O eixo vertical é o eixo apenas das ordenadas. Então, essa afirmativa aqui é falsa. Sendo assim, eu vou assinalar que somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Então, a alternativa correta aí, letra D de dado. Tranquilos? Cheio no coração. Fique com Deus e até a próxima.